Em Primavera do Leste, agora 26 graus, 14 horas e 35 minutos. Positivo. Aí sim. Galera, chegando pra vocês aí, mais um videozinho aí. E acabamos de entrar aqui na cidade da Prima. A Primavera, né? Mato Grosso, Brasil. Olha aí, ó. Essa aqui é a entrada de quem vem do General Carneiro. General Carneiro, sentido Cuiabá, Campo Verde ali primeiro, depois Cuiabá, essa região aí. Positivo? Agora a gente vai entrar aqui e vai passar meio que pelo centro, mais na avenida, né? E vamos lá pra Valorem Agronegócios, aqui de Primavera do Leste. A Valorem é do mesmo dono dos caminhões da Transgrão aqui. A Transgrão e a Valorem é do mesmo proprietário. Positivo? Tem a Valorem em Primavera, tem a Valorem em Paracatu, tem a Valorem em Capinópolis, Minas Gerais também. E é isso aí. É, a frota grande de caminhão aí, né? E tem a Valorem em Três Valorem. Será que o cara é problema? Bom demais, né? Só alegria. Essa aí é a Primavera, gente, ó. Pra quem não conhece aí, já viu falar em Primavera do Leste. Essa é a entrada aí da cidade, aí, ó. Aqui estamos... Ó, do lado ali, tá vendo que é bonito, gente? Dá uma aplicada aí pra vocês verem, ó. Ali já é o centro, ali, ó. Só o ouro, hein? Vocês tratam de não deixar like nesse vídeo aí pra vocês verem, viu? Olha aí, ó. Ó. Olha aí o capricho aí do vídeo aí pra vocês verem, ó. Ó. Primavera do Leste, hein? Essa aqui é a BR-070, né? A que vem lá de Barra do Garça. E aqui nós já estamos dentro da Primavera. Né? Agora a cidade aqui vai dar uns 3km, 4km aqui de... De comprimento aqui. Aí nós já continuamos na BR-070, anda mais uns 15km e chega na Valore. Mas é uma cidade bonita, cara. Aqui é bonita. Aqui eu já... Eu falo porque eu já andei no centro ali, ó. Já fui andar ali, né? O ano passado. Uma rua limpa, cara. Bem cuidadinha, sabe? É organizadinha, hein? Pensa na cidade bonita. Show de bola. Olha aí, ó. Aqui, fi, aqui... Aqui tem muito... Muita empresa. Tudo ligado ao agronegócio. Você tá doido, né? Onde você olha aí, é não sei o que agrícola, é não sei o que agro. E aí vai. Olha lá. Raça agro. É de jeito. Negócio de ligado à área agrícola, é ligado a caminhão. Aqui, Primavera do Leste, Rondonópolis. É tudo desse jeito, ó. Hotelzão aí, ó. Aí, ó. Agro Amazônia. Tá aí. Aí, máquinas agrícolas aí, ó. Ó. Também, pneu de trator ali, ó. Uma bazuquinha ali. Ó. É desse modelo, gente. Primavera, é primavera, hein? É uma das cidades fortes do agronegócio, hein? Agora, igual Sorriso, não tem não, né? Sorriso no Mato Grosso. Sinop também, forte pra caramba. Ah. É, é primavera do leste, doidinho. Chegamos mais uma vez. Duas viagens já essa semana, hein? E vamos levando vocês aí. Até atravessar a cidade ali. Beleza? Agora deixa eu pôr o celular aqui. Agora a próxima parada é só no... Só na Valor, mesmo. Nós é parar ali no posto Aldo, ali. Só que a gente parou mais pra trás ali. Tomou aquela velha coca. Agora tamo tranquilo, hein? Vamos andar mais 15km aí. Se Deus quiser, descarregar rapidinho. E vai ficar só o ouro. Aí sim, né? Aí sim. Tomar aquele velho banhozinho. E ficar de boa. Ficar de bobs. Volta pra cidade, né? Que dá uns 15, 14... Aí, pessoal. Fiz o favor de apertar sem querer ali no botão ali. E desligou o vídeo aí. Mas bora... Dar a continuação aqui. Tamo passando aqui pelos botas, né? Pelos botas. Na saída de primavera aqui. Pra quem vai pra Campo Verde. Nem vocês viram um caminhão parado aí do lado direito. E eles tão ali, fazendo check-up geral no caminhão ali. Aí nós... Passamos direto, né? Geralmente, é... Os caminhões de frota grandes não param tanto, não. Mas param também. Mas não é tanto, não. Aí bem... Agora pra frente ali. Mais uns 12km ali. Nós chegamos no destino. Jogar o milho no chão e... Tchau, obrigado. Só aguardar a próxima carga aí. Beleza, galera? Esse é o videozinho de hoje. Acredita aí que vai ter... Dois vídeos hoje aí. Aí... Dá uma força pra nós aí. Dá uma força pra nós. Positivo? Muito obrigado aí quem tá acompanhando nós aí. Quem tá chegando agora aí no canal aí. Sejam bem-vindos. Espero que gostem de ver nossa rotina aí. Nossas viagens. De vez em quando faz uma comidinha aí. E vamos mostrando tudo aí pra vocês aí. Vamos mostrando tudo. Tudo, tudo. As partes boas, as partes ruins. Beleza? Devagarinho o canal vai crescendo aí. Graças a vocês aí que tá aí. Colaborando com nós aí. Curtindo os vídeos. Compartilhando. Comentando. Beleza? É bom demais. Isso aí incentiva a gente. Já que nós trabalha muito solitário aí. Fazer um vídeo assim. Já ocupa a mente. E depois a gente vai lá, né? Já edita o vídeo. Coloca uma capinha. É bom demais, né? Vai só enterter na mente aí. Tem mais uma ocupação aí pra nós aí. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa eu desligar aqui. E ficar bem concentradinho aqui na missão aqui. Tchau, obrigado. Boa semana pra todo mundo. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau.